Nesta segunda-feira entrou em vigor a portabilidade de crédito. As novas regras para a mudança foi realizada pelo Fundo Monetário Nacional e valem por quase todos os tipos de crédito, seja consignado, empréstimo pessoal, financiamento de veículo e imóveis. A portabilidade de crédito é a possibilidade que a pessoa tem de trocar de instituição financeira de algum tipo de financiamento que ele tenha. De acordo com o Fundo Monetário, a medida foi tomada para gerar concorrência entre as instituições financeiras. Reduzindo assim as taxas de juros. O economista Douglas Bácaro alerta que para realizar a mudança é necessário prestar atenção em alguns fatores importantes. Primeiro, existem os correspondentes bancários, principalmente nessa área de financiamento imobiliário, o próprio corretor de imóveis, alguma imobiliária que dá confiança dele, que o ajude a fazer esses levantamentos e estudar se é vantagem ou não. Porque isso é muito complexo. As pessoas muitas vezes esquecem que, por exemplo, você tem que levar em conta a transferência desse imóvel, a avaliação desse imóvel, são custos. Para avaliar, vai lá o avaliador, você paga isso. Abaixa no cartório de uma instituição e o registro na outra, são outros custos que você tem que ter. Não tem TBI, não tem aquele imposto que a gente paga na prefeitura, mas tem esses outros custos também. Custo do avaliador, o custo. E saber, principalmente, o quanto aquele imóvel está valendo. Porque, de repente, na época que ele financiou, o imóvel custava 200 mil reais. Ele, hoje, faz uma avaliação e vai para 300 mil. O financiamento dele passa a ser em cima da avaliação atual do imóvel. Então, aí que você tem que ver o valor total do financiamento para ver se é vantagem ou não é vantagem você fazer essa portabilidade. E para ajudar o consumidor, existe uma cartilha explicativa. Tem uma associação de consumidores, www.proteste.org.br. Seria interessante. Lá eles editaram uma cartilha sobre a portabilidade, principalmente sobre a portabilidade dos créditos imobiliários. Onde eles orientam e até fazem uma simulação. Lógico, que não se baseie só na simulação. Ou vá até o seu contador, vá até a sua imobiliária de confiança e peça um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas já dá para você ter uma noção com aquela simulação que eles fazem ali na cartilha. Então, é www.proteste.org.br. Ali tem editado uma cartilha onde é que dá todas essas dicas e quais as preocupações que o tomador do financiamento tem que ter na hora de analisar essa portabilidade.